Desde o começo do ano, a Bruna participa de um curso sobre vendas e atendimento ao cliente. A estudante de 18 anos faz parte do projeto Pescar, que tem o objetivo de preparar jovens para o mercado de trabalho. O projeto Pescar, ele proporciona um curso, então aqui a Fundação Fritz Miller Avoia Riffel, oferecem um curso gratuito de vendas e atendimento ao cliente às jovens em vulnerabilidade social. Durante a semana do projeto, os alunos montaram uma dinâmica com os funcionários da Fritz Miller. O objetivo da atividade foi mostrar a importância de fazer elogios e de levantar críticas construtivas dos colegas de trabalho. Os alunos do projeto Pescar estão aplicando feedback para levantar os pontos positivos e os pontos a melhorar de cada pessoa. Na prática, funciona da seguinte forma. A Michelle fala dos pontos positivos da Gisele. A gente vai saber como funciona. Bom, eu não conheço direito a Gisele, mas sei que ela é uma pessoa muito simpática, fica na recepção, atende todo mundo com atenção e como ponto negativo a gente vai marcar para se encontrar mais e se conhecer melhor. Gisele gostou de participar da atividade. Eu acho que o feedback é fundamental para as empresas, eu acho que é muito importante a gente tanto dar como receber. Quando a gente ouve os nossos próprios pontos fracos é um pouquinho complicado às vezes, mas isso é uma questão de a gente depois repensar com o tempo para avaliar e poder melhorar. Eu acho que é um benefício para a própria pessoa. Bruna fala com satisfação da experiência que teve em aprender e também ensinar sobre o relacionamento interpessoal no trabalho. Quando a gente teve que pesquisar sobre o que era o feedback, eu entendi realmente que o feedback é mais do que só um compromisso de trabalho, que tu pode levar para a vida e é necessário. É o falar para a pessoa o que ela faz de bom e o que ela tem que melhorar. E é muito bom receber isso, é realmente um presente. Eu sou uma prova viva e outros jovens também, de que aqui é um lugar para se crescer. Você pode cair e sempre vai ter alguém para te levantar. Obrigado. Obrigado.